Olá, divas e divas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu vou mostrar a vocês como eu preparo um bolo de Nutella, um bolinho delicioso, super fácil de preparar. Eu acho que é o bolo de Nutella mais fácil do mundo. Quer saber como é que eu preparo? Não saia daí e assista o vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho, ou seja, de ativar as notificações para que você possa receber tudo o que acontecer por aqui, sempre que acontecer qualquer coisa por aqui, tá bom? Vamos ao passo. Para preparar essa receita nós vamos utilizar ovos, Nutella, fermento em pó, leite condensado, margarina ou manteiga, o que você tiver na sua casa, achocolatado, farinha de trigo, azeite de girassol ou óleo de girassol ou óleo da sua preferência. Para medir os ingredientes nós usaremos uma lata pequena de leite condensado, essa lata contém 370 gramas. Em um liquidificador nós vamos bater 3 ovos. Nós vamos usar um vidro inteiro, ou seja, um potinho inteiro de Nutella, um potinho de 350 gramas. Eu vou abrir, como vocês estão vendo. Eu vou tirar aqui 3 colheres de sopa. 3 colheres de sopa. E vou reservar esse restante. Uma lata pequena de leite condensado. Agora eu vou bater esses ingredientes no liquidificador durante 1 minuto. Pronto, Givas. Já bati por 1 minuto. Agora eu vou adicionar uma lata, uma lata pequena. Lembrem que nós estamos usando uma lata pequena de leite condensado para medir os ingredientes. Então, uma lata de farinha do trigo. Agora eu vou segurar essa lata. Vou medir aqui dois dedos do fundo para cima. E vou... Estão vendo aqui como eu estou medindo? E vou medir... O azeite de girassol ou o óleo de girassol ou o óleo da sua preferência. Agora eu vou bater durante 2 minutos. Agora eu vou amadir o fermento. Um sachê de fermento em pó ou uma colher de sopa de fermento. Agora eu vou dar leves batidas na massa porque eu quero apenas misturar o fermento a essa massa. Pronto. Pronto, Givas. A massa do nosso bolo já está batida, mas eu vou reservá-la porque eu vou preparar agora a forma. Agora eu vou pegar meia colher de sopa de manteiga ou margarina. Vou espalhar essa quantidade por toda a forma com um pincel, com um pincel ou com a mão, como você preferir. Forma untada. Agora eu vou pegar uma colher de sopa bem cheia de achocolatado. No caso, eu estou usando Nesquik, mas você pode usar o achocolatado da sua preferência. E eu vou enfarinhar a forma com chocolate, com achocolatado. E não retiro essa quantidade que fica no fundo, eu não vou retirar. Eu não vou retirar o excesso de chocolate. Agora eu vou amadir a massa a essa forma. Vamos lá. Agora eu vou levar essa massa ao forno, forno pré-aquecido, e vou deixar assar durante 40 minutos no forno pré-aquecido a 200 graus. Agora, divas, nós vamos usar aquela Nutella que sobrou. Nós vamos colocar dentro de uma panela. Eu vou colocar água. Eu vou colocar água até aqui o rótulo. Pronto. Agora eu vou colocar em fogo médio, com a velocidade do fogo, e vou deixar esse potinho aqui durante 20 minutos. 20 minutos depois. 20 minutos depois, vamos aqui com cuidado dar uma mexidinha, porque olha a nossa Nutella bem derretidazinha, bebê. Agora eu vou apagar o fogo, e vou deixar esse potinho aqui dentro até que eu retire o bolo do forno, porque essa Nutella nós vamos usar para cobrir o bolo. Olha, super derretida. O bolinho pronto, divas, limpíssimo. Vamos passar a faca nas laterais bem delicadamente. Vamos desinformar o bolo quente e vamos desinformar o bolo quente, eita, cheiro grande, quente é ele. Está quente. Olha como ficou. Se você não quiser colocar a Nutella por cima, nem é necessário colocar a Nutella por cima, porque olha como está lindo. Mas, como eu quero colocar a Nutella por cima para ele ficar mais delicioso ainda, eu vou colocar. Agora nós vamos pegar o potinho que nós temos aqui reservado com muito cuidado, porque ele está na água quente. Um pano, viu meu povo? Pelo amor de nadar. Porque se não a queimadura é certa. E aqui eu vou colocar por cima do bolo. E vou espalhando com a colher. Agora eu vou cobrindo o bolo. Vou espalhando com a colher. E cobrindo. E aí Veio. 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 Vamos lá. E o cheiro, o cheiro grande. Pronto, o bolinho todo coberto. Pronto, divas, o nosso bolinho ficou pronto. Nosso bolinho de Nutella. Pronto, eu vou cortar o bolo. Pra vocês verem um pouco, ele tá quente ainda. Mas eu vou cortar pra vocês verem como ele fica por dentro. Olha, tá super quente. Por dentro ele fica assim. Lembrando que esse bolo ainda tá quente, tá? Bom, Diva, a receita de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado da receita. Muitíssimo obrigado por assistir, por estarem aqui. Sejam sempre bem-vindos. E se você reproduzir essa receita na sua casa, não esqueça de compartilhar lá na página, no Facebook Coisas de Diva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.